Muito bem, crianças. Hoje vamos estudar Aritmética. Arit, o que é, professor? Aritmética. E o que é isso, professor? Professor, aritmética é a ciência que estuda as propriedades dos números e as operações que se podem realizar com eles. Nossa, professor, isso parece muito difícil. Minha cara, pops, parece, mas de fato não é. O senhor disse isso porque o senhor já sabe. Tem mais é que saber mesmo. Faz 30 anos que ele ensina a mesma coisa. Como? O que foi que você disse? Ih, professor, me desculpa. É que escapuliu. É que escapuliu. Você não tem vergonha? Falar essas coisas do seu professor? Eu tenho vergonha sim, professor. Não basta ter. Tem que usar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto